Era uma experiência um pouco diferente da experiência de vocês, editores, pequenos editores, médios editores tem, utilizando o AXS e outras aplicações, porque se trata de uma experiência que engloba vários periódicos, vários periódicos. E a requisição de DOI para todos esses periódicos. Eu vou fazer uma breve introdução da Cielo. A Cielo foi lançada em 1997 pela Conquestra da Bireme. E em 2002, o CNPq iniciou sua contribuição também para o projeto. Os objetivos da Cielo são desenvolver metodologia para publicação de periódicos online, seguindo o modelo de atendimento de acesso aberto para oferecer ampla visibilidade nacional e internacional. A melhora da qualidade dos periódicos dos países que adotam a Cielo, com respeito à prevenção e qualidade dos ativos. E por sentido, o cuidado na apresentação e apresentação dos ativos que o pareceriam. Criado a autoridade de indicadores bibliométricos, proporcionando indicadores similares aos conhecidos pelo AESA. Os objetivos específicos seriam, ao menos, da visibilidade, acessibilidade, qualidade e credibilidade, uso e impacto dos periódicos publicados na coleção. As estratégias adotadas para isso seriam publicar todos os periódicos selecionados em acesso aberto, com integração de métricas de uso e impacto desses periódicos. Selecionar e indexar periódicos de qualidade, então, outros índices internacionais. E fazer a criação de link entre artigos que construem informações nacionais e internacionais. E promover o trabalho cooperativo para mover periódicos de abrangência local e regional para patamar internacional de informação científica. Bom, para falar um pouco do processo, da experiência que tivemos com o processo no início, e a experiência que estamos tendo hoje, é importante levar em consideração as dimensões da Cielo. A Cielo, ela possui várias coleções certificadas de abrangência internacional, são aquelas Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, México, Portugal, Espanha e Venezuela, sendo que as que estão com asterisco ali, Brasil, Chile e Espanha, são coleções que já utilizam as ferramentas de requisição de DOI. Temos a coleção temática Public Health e Social Science, Saúde Pública e Social Science. A coleção Public Health também faz requisição de DOIs. E coleções em desenvolvimento, Bolívia, Costa Rica, Paraguai, Perus, África do Sul e Uruguai. Provavelmente, este ano, Costa Rica será movida para as coleções certificadas. Aquele que foi o que ainda não é o primeiro semestre. Então, esses são os números da coleção Cielo, englobando todas essas instâncias internacionais e temáticas. Então, é um total de 827 periódicos, 21.644 fascículos, 319.479 artigos, 6.657.000 citações. Mas, como estamos falando do Cielo Brasil, a experiência com o Cielo Brasil, aí estão os números do Cielo Brasil. São 262 periódicos, 10.703 fascículos, 179.407 artigos, e quase 4 milhões de citações ao todo na base de dados do Cielo Brasil. Agora, falando já da experiência com o CrossRef, um pouquinho das dimensões também, o que é fazer a requisição na base de dados do Cielo Brasil. Semanalmente, nós processamos 50 requisições de fascículos e 750... Aliás, nós publicamos 50 fascículos e nesses 50 fascículos temos 750 artigos, ou seja, são 750 requisições de DOI por semana. O processamento que a gente usa é um processamento baseado em Shell Script, em Java e em algumas outras tecnologias ligadas da Cielo, das bases de dados que a Cielo utiliza. Utilizamos também as ferramentas que o CrossRef disponibiliza para upload e query de citações que já possuem DOI registrado. No caso, é a ferramenta do upload.jr. Ao final deste processamento, a gente estima uma precisão de 98% de sucesso, ou seja, 98% dos artigos que a gente submete, dos metadados que a gente submete para a requisição no CrossRef, 98% resolvem e são resolvidos com sucesso, e 2% falham. Nesses 2% existem N fatores, além desses que eu listei no slide, mas os mais comuns são falha de HTTP, com uma conexão feita com o CrossRef e HTTP, sempre existem momentos de falha, então podem acontecer problemas de HTTP, conexão, problemas de caracteres especiais no metadado, então problemas do conteúdo armazenado em nossa base de dados, problemas de conflito de SSM, que também são relacionados a metadado, ou algumas inconsistências que são geradas na nossa base de dados, e quando a gente submete isso para o CrossRef, às vezes a gente recebe alguns problemas, isso é difícil de acontecer, mas já aconteceu. E problemas nos metadados, além de caracteres especiais. Bom, aqui é o fluxo que a gente utiliza hoje, esse fluxo foi desenvolvido em meados de 2005, no começo de 2005 e final de 2004. O processamento de requisição de DOI, ele inicia ao final do processamento de publicação, então é um pouco diferente, imagino eu, do sistema que um editor, talvez adotaria para fazer a requisição do DOI. Nós, como publicamos o artigo já produzido, nós, então, publicamos, recebemos os artigos dos editores, colocamos ele em meio eletrônico, e a partir da inserção desse artigo no meio eletrônico, a gente faz a requisição de DOI. Então, dois dias após o artigo ser inserido no site da Cielo, publicado no site da Cielo, os DOIs também já estão registrados. A partir do momento que o processamento termina, os DOIs são requisitados, e a gente garante até dois dias para que esses DOIs sejam efetivamente registrados. Então, inicia-se o processo, um script automático coleta os dados das bases de dados, convertem os novos documentos inseridos na base de XML para XML, seguindo o esquema do Trosshack, o Trosshack 4.3.0.xtcd. Os arquivos são validados em cima desse esquema. Um arquivo de log de conversão é gerado após esse processamento, quando a gente identifica que existem XMLs que não passaram por essa validação, nós passamos esses XMLs para uma triagem manual, e essa triagem manual verifica se é um problema de metadados, se é um problema de conflito de ISSM ou título dado periódico, entre outros fatores que podem ocorrer. Após essa triagem manual, esses XMLs que não foram enviados, que não foram validados, são colocados em um outro processamento para serem reenviados na próxima carreira de... não, no próximo reino, na próxima requisição de DODOS. Este é o processo inicial de validação do conteúdo. Até aí, a gente ainda não fez o envio do DOD, do XML. Posteriormente, quando a gente tem um lote de XMLs validados, esses XMLs ficam armazenados em File System e são enviados utilizando a ferramenta CrossRap Upload, que é uma versão antiga do Google Upload. Nós estamos atualizados para a versão mais nova nesta aplicação. Nessa fase do processo, a gente só consegue validar programas de HTTP error, ou seja, falha no envio do XML. Detectando falha no envio, a gente separa esse lote que teve falha de envio e reclassifica eles para serem enviados no próximo processamento. Se ocorrem, novamente, os erros de metadados, erros de envio de HTML, esses dados são enviados manualmente utilizando as ferramentas do CrossRap, no site de administração do editor, ou do publicador, aliás. Bom, como eu já disse, no final do processo, a gente tem uma estimativa de dois requisitados com sucesso de 98% e 2% de erros. Normalmente, esses 2% de erros são reportados pelos autores e pelos editores e boa parte deles são identificados através de testes que a gente faz por amostragem no conteúdo que foi enviado. Identificados os problemas pós-processamento, esses artigos que não foram, não conseguiram revisitar o DOI, a gente insere no processamento, no próximo processamento de DOI. Havendo a reincidência desses artigos, eles são inseridos manualmente. como a dimensão da Cielo, o tamanho da Cielo é muito grande, esses 2% de erros representam bastante coisa para nós lidar, para lidarmos semanalmente. Então, é um trabalho muito grande. É um trabalho de entrar artigo por artigo, coletar o metadeiro, caro XMED que foi enviado, acessar os metadados na base de dados, identificar os problemas e resumitê-los para a realização de DOI. A primeira tentativa de envio, agora eu vou falar um pouco do DOI nas citações, a requisição de citações, a identificação das citações dos artigos da Cielo, a identificação do DOI das citações dos artigos da Cielo. Em 2005, nós realizamos um teste de corretas dos DOIs das citações dos artigos, enviando, fazendo pesquisas direto do TROSREF, enviando metadados das citações. Neste período, o Cielo possuía em sua base de dados 1.7 milhão de referências em todos os artigos. No início da requisição de DOI dos artigos, foi implementado o processamento para identificar os dois das citações. O processo de identificação utilizava o protocolo da TTP e um script de pesquisa do TROSREF. não era, se não me engano, não era o query, o dos artigos que era um outro, era direto via HTTP, não lembro exatamente como foi feito isso faz bastante tempo. Mas, por ser um processo que utilizava a conexão HTTP, a gente levava mais ou menos três, de dois a três segundos para identificar cada referência e ela era feita por referência. Então, a gente, depois de um tempo resolveu congelar esse processamento e esperar alguns outros serviços do TROSREF que pudessem facilitar essa requisição de dói em larga escala. Agora, no começo do ano, a gente iniciou uma nova tentativa para fazer a requisição dos dois das citações. só que hoje o cenário é bem diferente de cinco anos e meios atrás. Hoje, nós temos quase quatro milhões de citações. A média de citações inserida semanalmente no CELA é de 37 mil citações. E imaginamos que a primeira versão desse processamento estará pronta para o final de junho. nós vamos estabelecer o seguinte processo para começar a executar esse processamento que seria inicialmente executá-lo somente para os artigos que estão entrando na CELA, para os artigos que começaram a entrar a partir do processamento. E avaliando o sucesso, os resultados, a quantidade e a porcentagem de citações identificadas, localizadas, a gente vai aplicar esse processamento para toda a coleção CELA, para as 4.926 milhões de... 3.926.000 citações. Bom, executando esse processo, a CELA, no caso, não garante que todas as citações receberão um DOE. Todas as citações do artigo receberão um DOE. Para que o DOE receba essa citação, é necessário que a citação... Para que a citação receba o DOE, é necessário que essa citação esteja certinho, esteja registrada no posto dele.